Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Enfim, qualquer coisa assim. E acho que a gente conseguiu fugir disso e dar um pouco mais do ambiente, do pensamento dele. A gente conseguiu fazer um mix de momentos íntimos, dele jantando com os amigos do Maximo, ou em casa com a sua irmã, com os elementos das conquistas famosas, um prêmio Deutch, ele cruzando Paris no dirigível, o famoso acidente que ele tem no hotel Trocadeiro. Obviamente, é o 14 Bis. A nossa história mostra um inventor compulsivo. A gente foca muito nos aviões, mas o que ele fez antes talvez tenha sido até mais importante. Ele foi o primeiro a dirigir uma navegação aérea. Antes dele, o balão só subia e descia. Você controlava a altura, mas jamais a direção. Antes de um aviador, pai da aviação, ele é um inventor. Seja aeronaves, seja canhão salvavidas, que lançava colete salvavidas para os náufragos na Primeira Guerra. Então, tem muito mais a ser descoberto. Como a gente te senta em torno de um herói nacional? Isso dá mal. Aconte. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Legenda Adriana Zanotto